O Igor, tamo junto e misturado, vamo simbora Vamo dançar piseiro, nós só começaram Tem ou não tem? Daqui a pouquinho tem ele aí Alô Natanzinho, meu irmãozinho Daqui a pouco o outro tá aqui, hein Alô David, tamo junto papai Vamo simbora lá Os teus pais não me aceitem em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, me prazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nós o amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco E não importa o que eu diga, eu não vou mais voltar Mas eu escuto a sua vida, eu vou curtir de casa Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos Bora lá, bora lá, bora lá Sabai! Nalia Social Studio Vem avançar, tu? Vem avançar, tu? Xa galera, quando é comigo Vem avançar, tu? 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 E o teu pai não me aceita em tua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer e brazar no rolê Chegou o teu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi e deu pra mim, eu vou meter no motor Não importa o que eu diga, eu não vou mais rodar Adeus, curta a tua vida, eu vou curtir em casa Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra tu Tem ou não tem? Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Tem que aparecer a noite Oh, negócio bom, menino Nós estamos em suas terras Bebê Pode beber que é matar É difícil, mas difícil é encontrar A pessoa certa Tinha que eu Tira a batalha Tá lá na percussão, bebê Quem nunca dirigiu embriagado Joga a mãozinha pra cima e vem comigo Sem terras Sem a instrução do profissional Bora, Davi, velho Tamo junto, papai Quem nunca dirigiu embriagado Quem nunca dirigiu embriagado E quando tocou aquela moda Teutra estava no painel do carro Quem não me arrotou pela cidade E quando viu, tava na porta de quem Mas tinha saudade E se foi eu ontem à noite Hoje Chorei na calçada Fiz besteira e ovo Hoje Só tinha uma mensagem Dizendo Cê tá louco Um pro outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer De novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Vai lhe ser Nem pressa Que liga Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí Cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí Cê nem pensa Me liga Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí Cê nem pensa Me liga Me liga Tô na doce da frase, o topinho da sua vida E se foi ontem a noite, chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje só tinha uma mensagem dizendo Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida, mas se liga Se der ruim com esse doido aí, cê nem pensa, me liga Chama no piseiro papai, é pressão demais Nós estamos no espaço terraço e hoje a cachaça vai começar Chama no piseiro Me liga Isso é o piseiro de milhões, respeita a firma, seu menino Oh, agora suba Só no piseiro É mais um ano, já sabe que é a gente Fala, pode vir pra vários amigos, meu Fala, pode vir pra vários amigos, meu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Eu pode falar, pode falar, pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, bebê sim, é que até hoje Um beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Só tem pistãozinho, aquele leitão Fala que não me ama, mas não larga não Um beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Mas tem pistãozinho, aquele leitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala, pode vir pra vários amigos, meu Fala, pode vir pra vários amigos, meu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar Mas fala, bebê sim, é que até hoje Um beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Olha aqui naquele leitão Fala que não me ama, mas não larga não Um beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Mas vem pistãozinho, faz aquele leitão Fala que não me ama, mas não larga não Um beijinho na boca Puxa o meu cabelo, tira a minha roupa Mas vem pistãozinho, daquele leitão Fala que não me ama, mas não larga não Fala mal de mim, pode falar Olha o seu amigo meu Música 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 Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê, curtir e farriar Eu vou pro bar, eu vou pro bar Bebê, curtir e farriar Se minha mulher for me ligar, meu amigo turco Eu vou chamar Se minha mulher for me ligar, meu amigo turco Eu vou chamar Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, atida por favor Não briga não, amor, não briga não, amor Ele vai te ligar, atida por favor Vamos lá! Vamos lá! Não briga não amor, ele vai te ligar, acerta por favor! Não briga não amor, ele vai te ligar... Não briga não amor... Não briga não amor, ele vai te ligar... 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 Você me adorou o pancadão Te trouxe na base, certo onde não entrava, senão É, nós não entregamos o coração Pra qualquer mano louca que se age um lavadão Você me adorou o pancadão Te trouxe na base, certo onde não entrava, senão É, nós não entregamos o coração Pra qualquer mano louca que se age um lavadão Bruna já parou pra pensar que é automático Quando mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você não consegue controlar Bruna já parou pra pensar que é automático Quando mexe sem parar Munda balança e você não consegue mais parar Munda balança e você chama minha banda Tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa onde eu tava citou Ela não entregue o coração Pro MN maluca que se acha um porradão Tu sempre adorou o pancadão Te trouxe na base certa onde eu vou aspirar Quando é balança e você não conseguiu asparar Que vai parar E a barulha, a barulha, a barulha E a barulha, o péssaro É dramático, quando o PX Você para, muda a balança E você não consegue mostrar Muda a balança E você não consegue mostrar O pão do paladar E a barulha, a barulha, a barulha A barulha, a barulha, a barulha A barulha, a barulha, a barulha Bora mais uma! Chega! Atualizou Joga a mãozinha, joga a mãozinha Só tenta ferir Só tem, vai, fica doido e joga a mãozinha assim Vá, vá, vá Vem pro tom na quebrada Regula na rafa dessa mina sensação Com as amiguinha, fica aí não para E nossa farra deixa o louco de trezão Ela tá saudinha, voltando a quebrada Regula na rafa dessa mina sensação Com as amiguinha, fica aí não para E nossa farra deixa o louco de trezão Joga a mãozinha, voltando a quebrada Regula na rafa dessa mina sensação Com as amiguinha, fica aí não para E nossa farra deixa o louco de trezão Ela tá saudinha, voltando a quebrada Regula na rafa dessa mina sensação Com as amiguinha, fica aí não para E nossa farra deixa o louco de trezão Chama no vizinho Tamo junto, navio Bora mais uma, bebê Quem tá preparado aí, joga a mãozinha pra cima Vocês estão prontas, crianças? Vocês estão prontas, crianças? Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima, sai do chão Fala, senhor Vem pronto, tua parte, tão vindo, tão rodando Vem sentado, tá maldade, caixando, sem batalho Tome esquivado, cuja corrente, eu faço a batalha Que a cabeça chama secada, que a cabeça chama rebolada Com a estabilidade que essa rafa tem Gosto do seu talento rebolar, neném Com a estabilidade que essa rafa tem Gosto do seu talento rebolar, neném Gosto do seu talento rebolar, neném E a bola é nesse rabo grande que matou o de novo Ai, 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 ai Nome, bigode, bigode E a bola é nesse rabo grande que matou o de novo Não fizemos de melhor Ai, ai, ai Ela vem pra tua parte, não via Ficava pra cá sentado com maldade Quer jogar sacanagem Pra me esquivar, tu já correndo pra relaxar Com a me esquivar, 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 com a me esquivar. Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, tira o pé do chão Só que antes eu tava em casa e ela falou que eu não tava, eu bem ouvi Porra nenhuma, tu tava na rio currata Porra nenhuma, tu tava na rio currata Quando você disse que ele é domingo de oferecer E pra sua casa, me ganhou você Deixe a hora de bater a minha cara Porra nenhuma, tu tava na rio currata Eu vou falar que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a vida é contaria e que eu não vou mudar por nada Eu vou falar que eu não presto, que eu gosto da cachorra Que a vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela tira, tira Porra nenhuma, tu tava lá no meu curran Porra nenhuma, tu tava lá no meu currar Porra nenhuma, tu tava lá no meu currar A Tamam diego de accordo De a sua casa, julguei você Sai que eu sóћi só olhadindo pra minha casa Porra nenhuma, tu tava na rua 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 Não quiseram, meu filho Oh, nega suma Oh, nega suma, rapaz A galera tá curtindo, viu? Daqui a pouco eu vou fazer uma dança Só quem vai curtir Vai dançar e pular agora comigo O que? Chama, chama Ela é da bagaceira E além de bonita Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Ela é da bagaceira E além de bonita Olha quem gosta Suas gostosas e os gostosos Vai botar a mão pra cima Senta a sua vida Que eu siga a minha E é só uma E o tempo é pouco O tempo é caro Eu vou vivendo Bebendo Bebendo Fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Tira o pé do chão Tira o pé do chão Ela E além de bonita Ela é gostosa e solteira Ela é da bagaceira E além de bonita Olha quem gosta De solteiro E não importa o que os outros dizem Siga a sua vida Que eu siga a minha E é só uma E o tempo é pouco O tempo é caro Eu vou vivendo Bebendo Fumando e fazendo Às vezes vacilando Mas não tô sofrendo Tô solteiro Tira o pé do chão Ela é da bagaceira E além de bonita Olha quem gosta De solteira Ela é da bagaceira E além de bonita Olha quem gosta De solteira Ela é da bagaceira E além de bonita Olha quem gosta De solteira Oh! Oh! Cachaça! Olá, meninos! Alô, Mascir! Alô, minha banda! Minha banda, segura! Depois desse aqui Nós vamos fazer um negócio aqui Olha quem é Olha quem gosta É uma banda, segura! Olá, meninos! Olá, meninos! São os membros de TikTok Olha quem é Namora comigo Tá de palhaçada Sou o dia Garaújo Eu não tô valendo nada Olha quem gosta Mas eu quero É cachorrada Nada acontece Eu sou a tia Mas eu gosto É dar errado Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Eu não tô valendo Não, olha quem é Mas quer casamento Mas eu quero É cachorrada Quero ver Todo mundo num passinho Vai! Eu sou botada Nas cachorras Botada Na interpreta Na interpreta Ai, preto! É escutaria Eu sou botada Nas cachorras Botada Tá de雪io Vai com louca Nas curtas Ô, negocê, Malini As fontes É encarçada Com as guitarras Caraca E tudo que seguem Éilled Com as ugrinhas Chama raldo Terra Chama Cala 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 Eu sou da putaria, olha, não tô valendo nada Olha que eu lasquei casamento, mas eu quero é cachorrada Tá da conta a estantinha, mas eu gosto é na ferrada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, o meu machista vale nada Eu lasquei casamento, mas nós querem é cachorrada E o meu sanconeiro, vai! E o meu sanconeiro, vai! Chama no piseiro Segura minha banda Ô, negócio bom, rapaz! Eu vou fazer um negócio aqui, que eu sei que vocês vão gostar Mas antes disso, quem tá bebendo, levanta o copinho pra cima aí Ô, negócio bom! Então eu vou tomar um agora com vocês Pros cachaceiros Pras cachaceiras eu canto assim Aê, ô Cachoeira, baixagaia Que eu quero chupar caju Vou ter que ir abra a bodega Que eu quero tomar pitu Menina, avisa teu pai Que eu quero é casar com tu Eu bebo da branca, eu bebo da amarela Eu bebo no copo, eu bebo na tigela No fundo do copo, eu vejo a imagem dela Morre afogada, desgraçada Só quem sabe vai cantar comigo Joga a mãozinha pro lado Pro outro Essa é pra praxionar seus corações Quem ama dá valor Quem ama dá valor Quando existe amor O coração não pra ar Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não É pra mim ou não é espaço, terraço Solta a voz O quê? Termina comigo Coisa linda Termina comigo Se pra você eu sou Insignificante Meu guitarrista Jeff Temaia Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não É pra mim Eu não é espaço Resolver trocar Um pouco Por um instante Termina comigo Se pra você eu sou Insignificante Quero ouvir Termina comigo Se pra você eu sou Se pra você eu sou Insignificante Se pra você eu sou Insignificante Quem conhece essa vai dar um gritão agora, hein? Quero ouvir Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele O que? Vem sem mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se eu lembro que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Convertindo a felicidade Felicidade Pra mim é você Joga a vozinha, canta comigo, vai Vem sem mim Liga pra mim Vem sem mim Jogue por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Alô, Jeff, tem mais meu guitarrista? Quem sabe dá um gritão Vem sem mim Vem sem mim Vem sem mim Vem sem mim Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Uma grande magia Te amar é viver Eu só rio Eu não faço amor por fazer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia Uma grande magia Uma grande magia Te amar é viver Eu só vi você, mulher Ainda estou sentindo a falta de você Eu tenho simplesmente que seguir Vão me estragar Que sabe, eu acho alguém que vai me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Bem Você que já teve aquela pessoa que você tentou esquecer Não conseguiu Levanta a mãozinha pra cima E canta comigo Tentei te esquecer Não dei Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou um tempo Eu não esqueço que eu não esqueço de te amar Que não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem E aí, meu bater Eu não estou feliz Fecha ali E de cabeça em vida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Alô, chapitra e maia Eu vou sofrer, mas não vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço, querer sair Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo Desse poço, querer sair Gente Eu queria Falar uma parada pra vocês Só quem tá feliz Joga na palma Dá a mão comigo e vem Pra ficar bonito E seu olhar Sei que está muito longe Em um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Na minha paixão Sei pra voar Pensamento distante Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo infeliz Atenção, espaciaço Canta pra mim Eu vou ficar bonito Você Com medo Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada Eu não adoro a te amar Eu vejo os nomes Se afastando o horizonte Igual você Se esconder Não sei porquê Um amor que era tão grande E ficando assim Conta comigo Você Com medo E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Joga no topo da mão E quando tudo acabou Quando o encanto Da paixão sumiu O sentimento Que sobe o coração Você 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 Deve Estar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Você Você São Foda Que coisa linda Viu Gente Vou falar uma coisa Pra vocês Essa galera Da equipe É top Quero agradecer O Louro Produções Agradecer o Danilo Agradecer meu parceiro Igor Que é o meu empresário Pra gente Pra gente Estar aqui Fazendo essa festa Maravilhosa Pra galera Eu queria pedir Quero apresentar Pra vocês A minha música De trabalho Que eu lancei Música sucesso Em todo o Brasil Nos tiktoks Nas dancinhas Tá Queria que você Que tá com seu celular No bolso Acendesse o flash Dele Pra me gravar Um vídeo bacana Aqui agora Pra me postar No meu instagram Amanhã E as 10 primeiras pessoas Que me segui Eu vou seguir de volta No instagram Cantor Underline Tiago Araújo Acenda a luz Do telefone Pra nós cantar Aqui ó Vou gravar E vou postar No meu instagram Eu tô chegando Ao fim Do meu show Mas agradeço A galera A gente vai fazer As modas Pra vocês E vamos cantar Minha moda Agora Você que tá Com o celular No bolso Liga o flash Por favor Que vocês vão aparecer Amanhã No meu instagram Vou postar amanhã Galera levanta Pra um lado Pro outro A música é mais ou menos Assim ó Se quer saber Vou te contar O colinho que tu perdeu Outra acabou de sentar A boca que tu recusou Tá beijando de outro jeito Pra baixo do umbego Pra cima do joelho Pra baixo do umbego Pra cima Canta comigo Se quer saber Vou te contar O colinho que tu perdeu Outra acabou de sentar A boca que tu recusou Tá beijando de outro jeito Pra baixo do umbego Pra cima do joelho Vamos fazer Um outro sucesso meu agora Vamos embora fazer Uma música que eu lancei Vai fazer Dois meses Essa música é sucesso E eu vou cantar Pra vocês aqui agora Puxa Marcinho O nome dessa música É Temporal de Show Isso é Tiago Araújo São duas da manhã E eu aqui acordado Vi que tô bloqueado O que que aconteceu O que eu fiz de errado Percebi que estava diferente Que nem se importa mais com a gente Ligando os fatos Ligando os fatos estava tudo claro Relacionamento a três Não era combinado Por mais que eu chore O temporal Tem tudo que vai volta no final Tem tudo que vai volta no final O mais que eu chore O temporal O tempo por aí vai resolver O tempo por aí vai resolver O choro dura uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Isso é Tiago Araújo Disponível em todas as plataformas digital Bebê Isso é Tiago Araújo Falando em todas as plataformas digital Falando de amor São duas da manhã E eu aqui acordado Vi que tô bloqueado O que que aconteceu Que eu fiz de errado Percebi que estava diferente Que nem se importa mais com a gente Ligando os fatos estava tudo claro O relacionamento a três Não era combinado Por mais que eu chore O temporal Tem tudo que vai volta no final Tem tudo que vai volta no final Por mais que eu chore O temporal O tempo por aí vai resolver O choro dura uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Oh, Negócio Mão Isso aqui é o espaço de terraço, bebê Gente Quero agradecer a galera Muito obrigado Quem gostou Dá um gritinho aí Oh, Negócio Mão Tchau, Gente Fique com Deus Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz de baixo do lençol Que chega a noite e tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa a cama Só pra se usar Joga na pegada Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa a cama Só pra se usar Sem fumar Sem achar E o céu te é gostoso E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa a cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa a cama Só pra se usar Sem amar, viu? Sem amar Sem amar Sem amar Negócio mar Tchau gente Vou fazer minha saideira, hein? Vou fazer minha saideira Vou fazer minha saideira Agradeço a vocês Muito obrigado Fique aí agora O show do meu parceiro Natanzinho Vai ser show Muito obrigado Um beijo no coração de vocês Massinho Saideira pra gente encerrar Com chave de ouro Pra cima Muito obrigado gente Fique com Deus Um beijo no coração de vocês Tchau Levanta a mãozinha pra cima Pra gente tirar a foto E registrar o momento Muito obrigado Muito obrigado gente Fique com Deus Um beijo no coração Tchau 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 Tchau